Deixam 40% pra mim. É um acordo melhor do que os restos que o Máscara Negra deixa pra vocês. Em troca, vão ter proteção total contra o tal Máscara Negra e contra o Batman. Mas fiquem longe de crianças e escolas. Não podem vender para crianças, entenderam? Se venderem, morrem. Legal, maluco. Você é muito generoso. Mas por que devemos ouvir você? Ferrou tudo. São as cabeças dos seus gerentes. Só precisei de duas horas pra isso. Querem ver o que eu consigo usando a noite toda? Não sejam burros. Não estou pedindo pra se juntarem a mim. Estou mandando. Acho que 40% pra mim tá bom. Tá bom.